Olá meninos, olá meninas, mais um vídeozinho do LimeCityBia, mais um vídeozinho do LimeCityBia, é nóis! Cagado em tia! Pô, anda com fome em Curitiba, comendo facho! Esse motoboy, motoboy, perdido até no gol, ai! Meio tempo pra fazer o que é que anda a placa pra não perder a placa, isso ai mano! Olha ai esse que tu dá! É um macaco? Ai, 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 ai! É um macaco, velho! É um macaco e um pato! Vamos lá! Macaco e pato, motoboy! Tiozinho de 50 metendo pau, velho! Isso é louco, tio! O que você quer猜 tem lá, atê! Mano par o quê? Isso é estranho ou no? Vamos lá! Você tem lá, cara, vai! Tiozinho de 50 metendo pau, velho! Tiozinho de cada toque, velho! Éa outward, agora vai! O Lima não fala muito, não fala mesmo, curtindo só a paisagem, só não fala muito. Olha o gatinho. Olha a folga da porra, velho. Olha o gatinho. Olha o gatinho. Olha o gatinho. Olha o gatinho. Olha o gatinho.